Boa noite, fala galera pessoal, aqui é o Elivelto Hoje quero mostrar pra vocês aqui A gente vai fazer um vídeo, a gente vai fazer uma viagem pra Nova Bandeirante Das 600km da cidade que a gente mora Então eu vou fazer o vídeo do início aqui Vou filmar algumas partes legais e bacanas do percurso Então vocês acompanham o vídeo Vai postar pra vocês verem certinho Pra vocês acompanharem como vai ser essa viagem nossa Bacana Esse aqui é o Junior Tamo junto E detalhe pessoal, a gente vai em 3 motos 160 cilindrada Motinha pequena, vamos ver como vai ser essa viagem Esses aqui são nossos companheiros Anderson e Jéssica Junto com a Acompanhe Estamos saindo de Alta Floresta agora Né Junior Como é que tá? O Anderson mais a Jéssica Bora Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?